A proposta de aumento na pontuação máxima da CNH, de 20 para 40 pontos, é do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com os dados divulgados, a medida é reprovada por 56% da população. 41% são a favor do aumento, 1% respondeu como indiferente e 3% não souberam responder. A pesquisa possui 95% de confiabilidade e margem de erro de 2 pontos percentuais. Caio Rodrigues, para a TV Assembleia.